Coloque uma gota numa placa de cada uma das soluções. Solução de ácido clorídrico, cloreto de alumínio, nitrato de chumbo e o dedo de potássio, hidróxido de amónio e hidróxido de sódio. Adicione uma gota de indicador universal a cada uma das soluções. A quando da adição, registre a alteração de cor que ocorre em cada solução. Algumas das diferenças na coloração são subtis, não sendo muitas vezes identificadas a olho humano relativamente a uma câmera de vídeo. Legenda por Sônia Ruberti